Hello, hello! Bem-vindos a mais uma parte de Ice e Kerem agora a parte 6, né gente? Aí eu já cheguei em todos os capítulos que já saíram essa semana, né? Por enquanto aí vai sair mais, tá saindo dois episódios por dia, né? E aí dois episódios nunca é suficiente pra fazer uma parte aqui pra gente, tá? Então a gente vai fazer mais uma parte. Desde já eu quero enaltecer vocês e agradecer que vocês arrasaram na parte 5 nos comentários. Agora que eu tava vindo gravar eu dei uma olhada, eu já tava com 110 comentários e é isso aí. Parte 6 agora, a meta é mais 100 comentários e aí batendo a gente já libera mais uma parte. Eu já vou correr pra trabalhar as próximas partes, tá bom? Não se esquece também de deixar o hype, quem tiver, o like que é muito importante. Se inscrever e ativar a notificação caso você esteja dormindo aí e não se inscreveu ainda, nada faz sentido. E agora vamos pra mais uma parte da história. Esse lugar tá ótimo, dá pra ler tudo, escutei, tá pronta? Eu tô pronta, tá? Mas o que que a gente vai falar? Já sei, a gente tá na empresa e aí a gente pode fingir que você tava de olho em uma das funcionárias e eu percebi... É, isso não, isso não. O meu pai tá aqui, não vou arriscar. Vamos brigar pelas famílias. Isso aí não vai dar certo. Pelo que que a gente briga normalmente, hein? Eu não pensei em nada, mas como é que são as nossas brigas? Eu não tô lembrando. A gente não vai falar sobre isso nessa época do mês. E depois a gente pode improvisar mais, o que que você acha? Você só tá me ofendendo porque não gostou. Me dá pra gostar do que você falou? Eu vou fingir que eu tô naqueles dias, você tá maluco? Não parece não, mas você é esnobe pra caramba, sabe? Ah, eu... eu sou esnobe? Você é? Você é a última pessoa que pode me chamar de esnobe. Eu consigo ser uma criança perto das crianças e um adulto perto dos adultos. Eu acabo respeitando todo mundo. Você é uma pessoa muito ruim por dentro. Você é uma pessoa muito ruim. Vamos continuar com essa briga, então. É, o que foi que eu disse? Já sei. Você é uma pessoa muito ruim, eu não aguento mais lidar com isso. Você que é ruim, eu sou sua esposa, não pode falar assim comigo. Eu nunca posso falar do jeito que eu quero com ninguém. Já chega, pra mim chega, eu não aguento mais isso. Essa aí não é a voz da Aixê? Eu não aguento mais isso. Eu aguento mais. Eu é que não aguento mais isso. Você não pode me tratar desse jeito, tá ouvindo? Eu sou sua esposa. Aixê, você só tá aqui há dois dias e agora tá querendo mandar na empresa. O melhor coisa é essa, hein? Esperem um pouco, você acaba. E o que aconteceu? A sua irmã fica interferindo em tudo, Vizá. A minha paciência já chegou ao limite. Eu tô indo embora. Não dá as costas pra mim. Eu já falei que você não vai pra lugar nenhum. Eles perderam há pouco... Gente, assim, a Olhuda, né, a Olhão, conseguiu o que queria, né? Mas que mulher sem graça. Vai viver tua vida, Olhão. Vai viver tua vida, entendeu? Vai arrumar um macho pra você, um relacionamento pra você. E eu só digo uma coisa, o Carma, meu amor, vai vir pra você, vai vir pesado. Ao invés de deixar a Aixê Querem, que nem são um casal de verdade. Ela já sabe que eles nem são um casal de verdade. Ela já tá com ciúme. Imagina quando eles virarem um casal de verdade, ela vai arrancar os olhos. Estoura. Chega, já chega. Tô cansado dos seus insultos. E eu cansei de você. Eu cansei de você. Para de me seguir, droga. Para você de me seguir. Sai, tá parecendo a minha sombra. Então, voltem aqui. Aonde vocês estão? Não façam uma coisa dessas. Abra essa porta. Meus parabéns, você é boa de briga. E o seu pulmão é bem forte. Como é que você grita assim, hein? Não é neura, não. Só que eu prometi que eu não ia machucar a irmã dele de novo. E quando o senhor Mocinho me chamou? Ele me chamou várias vezes e eu nem olhei pra ele. Quando a gente acabar com isso, eu vou quebrar a cabeça da Jada. Kerem, por que não tá descendo? A gente ainda tá no 11. Eu acho que quebrou quando você bateu. Mas não foi forte. Foi só um gesto com raiva. Tá mudando de andar. A gente tá preso aqui, Axé. Kerem, nem brinca. Como assim, preso? Tá tudo bem? Você tá me ouvindo? Tô ouvindo as vozes deles. Por lá, lá é a primeira vez que acontece uma coisa assim. Mas como pode ser? Querido, vocês estão me ouvindo? Vem. Fica com calma. Isso, isso. Senta, senta, senta. Daqui a pouco eles vão abrir a porta, tá bom? Não se preocupa. Não se preocupa. Abre logo essa porta. Abre logo essa porta. Abre isso aí rápido. Um belo dia eu saí pra navegar em um pequeno barco à vela. Eu me animei bastante. Eu tava cercado de calma, de paz. Não tinha uma única nuvem no céu. O sol brilhava muito. E quanto mais eu velejava pra longe, mais eu me sentia leve. Só o som do vento, das ondas e das garivotas. E às vezes eu fecho os meus olhos. Gente, olha só. Eu tenho pavô de elevador também. Ultimamente eu tô subindo de escada pra minha academia. Porque o elevador de lá, você entra, começa a dar um salabuco, assim, começa a atrever. E aí começa a apagar, piscar as luzes. E aí, no outro dia. Um dia eu subi, ele tava assim. No outro dia eu vi que tavam fazendo manutenção. E aí não resolveram. Eu falei, duvido, hein? Duvido. Tava presidência do elevador. Eu vou de escada mesmo. Já que tá treinando, né? Já fica fit eles mesmos. E por isso que eu entendo. Aí se acontece comigo, eu vou ao desmai igual a ela. Para poder me lembrar, eu volto para aquele momento de paz no meio do mar. Tá bom? Ele tem que tirar a gente. Vai. Calma. Fica tranquila. Achei. Tá bom. Papai, anda logo. Eu tô me sentindo mal. Calma, peraí. Querendo? Ah, pessoal, eu vou desmaiar. Achei, achei. Fica comigo. Não, achei. Calma. Tá bom, tá bom. Calma, já falei pra ele. Calma, calma. Ai, já abriu um pouquinho. Ai, força. Vamos abrir. Ai, força. Pronto, pronto, abriu. Ela ficou tonta. Você não disse que ia desmaiar? Traz ela com calma. Peraí, gente. Dá licença, eu vou deitar ela ali. Peraí. Abre os olhos, a gente já saiu. O seu irmão e a sua mãe estão aqui. Acorda. Abre os olhos, Achei, por favor. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Sega pra mãe dela, vai. Senhora Malahat, passa nas pulos dela. Do outro lado também. Mas é tão bem? Agora esfrega, esfrega. Mas perfume. Ela tá acordando. Você tá acordando. Beleza, ela acordou. Devagar. Calma, Achei. Ela já passou. Tá tudo bem, gente? Opa, calma. Fica aqui. Calma. Pra outro lugar. Me abraça. Isso, me abraça. Achei. Tá tudo bem? Tá. Que bom, que bom. O que foi aquela cena? O que que eu posso fazer? A Achei tem um problema de saúde. Não precisava. Gente, eu acho que até então, até aqui, tá? Até aqui foi a cena mais fofa e romântica deles até agora. Ele realmente ficou preocupado, ficou todo. E a Olhão vai perar, né? A Olhão vai à loucura, vai arrancar os cabelos e... Não adianta. Não adiantou nada pra ela, né? E não vai adiantar, Olhão. Não vai ser tão cuidadoso. Ela só tava fingindo. Vem aqui fora, vamos tomar um ar fresco. Vem, pode se sentar. Rezar. Você devia aprender a controlar os seus ataques de raiva. Não é pra não sentir raiva. Você é humano. Quando alguém pisa no seu carro, você fica nervoso. Aí eu não sei se sou eu mesmo ou se sou outra pessoa. Não ceda esses impulsos. Isso já te levou pra prisão e foi difícil tirar você de lá. E eu prometo que vou ser mais cuidadoso. Não, não funciona assim. Você precisa de um profissional pra te ajudar. Mas eu cheguei até essa idade bem o bastante. E eu posso lidar com isso do meu jeito. Não tem que se preocupar, senhor Mocinho. O computador da Jada tá limpo. Só tem arquivos de trabalho, eu não encontrei nada do áudio. Ela pode não ter transferido pro computador. Pode estar no aparelho que ela usou pra gravar. É melhor a gente ir embora. Como você tá? Bem, só tô com dor de cabeça. Esse não era o nosso combinado. Eu não tava falando disso. Não foi um showzinho, tá? Eu tava passando mal de verdade. Quando se trata de você, eu não consigo acreditar. Tenho a sensação de que vocês tão me enrolando. Ninguém tá te enrolando. Você acha que a gente é marionete, só que isso não é nem um pouco divertido. Pra mim é divertido. Mas eu não vou embora antes de ver um barraco na frente de todo mundo. Então a gente se vê mais tarde. Gente, o Queren tem que rever o que que tá acontecendo. A distribuição de tarefas dessa empresa. Porque a União tá com tempo livre, né? Ela fica desanzando da empresa pra lá e pra cá. Mandando, ai, faz isso, faz aquilo. Pros outros. E ela mesmo não faz nada, né? Tem que rever aí como é que tá. Porque ela tá com, né? Tempo livre. Tá com ócio, né? Tá com ócio. Tá com tempo, querida. Aqui está. Anda. Anda. Não posso fazer isso no meio do jantar. Esse é um problema seu. Pelo menos espera a gente terminar de comer. Eu tô com pressa. Tá bom, eu dou um jeito. Eu acabei de perceber que eu não tô com fome. Apetite pra todo mundo. Me deem licença. Não, senhor. Eu não dou licença. Senta aí. Querendo, aonde vai? Os amigos vieram da Alemanha e tá tendo uma festa de boas-vindas pra ele. Você não vai. Ah, e agora ficou interessante. Olha aquela boca. Já chega. Pra que você pensa que vai me deixando aqui sozinha? Olha só. Você é meu marido. Vai ficar aqui comigo. Se você levantar a voz pra outra vez... O que que é? Você vai fazer o quê? Se os seus amigos vieram da Alemanha, você deveria ir e dar as boas-vindas. Mas, senhor, sim. A gente tá jantando e o senhor conhece o querido. Então, tudo bem. Espere um pouco. Você pode ir também. De agora em diante, você não vai a lugar nenhum sem a sua mulher. Pai, a gente não reservou um lugar pra ela. Você é um homem caçado. Se não tem reserva, você perde uma cadeira e a gente pode se sentar do seu lado na mesa. Anda. Beije a sua esposa. Faça umas pazes. Segure a mão dela e vocês vão sair juntos. Tudo bem. Podem ir agora. Anda. Boa noite. Boa noite. Gente, assim, pra mim, o maior de todos aqui dessa novela é o Seu Mussin, né? O pai do Keren. Gente, ele é um fofo. Ele é um fofo. Tô até com medo do que pode acontecer com ele. Um personagem muito bom assim na novela turca sempre morre pra causar um impacto, né? Gente, ele tem um espírito conciliador. De resolver as coisas, né? É um anjo. É um anjo. Seu Mussin, né? Adoro ele. Um dos meus personagens favoritos, tirando o Keren e Ice, é ele. Não, pra caracolha, eu não vou de jeito nenhum. Eu já conheço o seu gosto pra música. Fazer o quê na praia? Coisa de velho? Olha só, eu só não tô afim de ouvir música alta. É só isso. Sei lá. Eu como. Aí eu lavo a louça e somo. Quando meu irmão não me irrita, eu coloquei meu quarto. Assisto um filme. Ou então eu leio um livro. No verão eu invento uma desculpa. E aí a Buzi e eu vamos tomar um sorvete. E a gente passeia pelo bairro. A nossa vizinhança é tão linda. E aí o que mais? Você faça por você como uma pessoa independente? Sozinha, por exemplo? Eu já disse que eu leio. Posso te levar pra um lugar. Eu já disse pra gente ir pra praia. Não é uma praia qualquer, sabe? É um pouquinho diferente. Tá bom. Por que esse lugar aqui? Conta pra mim. Olha em volta. É um dos poucos lugares da cidade que dá pra ver o horizonte. Tem navinhos grandes. O mar é lindo. O ar é fresco. As pessoas são felizes. Como é que você escapava dos seus irmãos pra vir até aqui? Olha, é que... Um dia eu saí do trabalho, depois de fazer hora extra, é claro. E o ônibus que ia levar os funcionários pra casa quebrou. E aí a gente teve que ir a pé. Mas não era. E aí toda vez que tinha hora extra a gente ia a pé. Em vez de pegar o ônibus. É claro que a gente nunca sentou pra tomar um chá. Então essa é a sua noite de sorte. Muito bom. Conhece essa música? Aham. Fica quieta. Bom, a mona é que é o Piscinão de Ramos de lá, né? Quem não conhece o Piscinão de Ramos, é uma piscina. É uma praia artificial que tem aqui no Rio de Janeiro. Tá até no clipe da Anitta, de Girl from Rio. Quem não conhece, depois bota no YouTube que vocês vão ver. É o Piscinão de Ramos, né? Da... Aicê, né? A garota da Turquinha, né? A gente tem a garota de Ipanema. E aí cê é a garota da Turquinha. Ah, tem essa tradição aqui, né? Ah, eles merecem. Eles são muito bons. Foi ótimo. Muito obrigado. Enfim. Pelo menos o dia vai terminar de um jeito bom. Depois de tanta briga, eu espero que a nossa sorte mude, Aixê. De agora em diante, a sorte tá do meu lado. Aixê, não usa isso. Aixê, não faz isso. Aixê, não vai lá. Não fala com gente desse bairro. Vai ficar mal falada. Vai lavar roupa, Aixê. Vai passar roupa. Ah, a Búzia tá chorando. Faz ela ficar quieta. Então hoje esse lugar é seu. Isso aí. A gente vai ficar aqui até todo mundo ir embora. Vamos ficar até o fim. Combinado. Legal, legal. É, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, curiosa. A história que você contou no elevador era verdade? Não, claro que não. Por quê? Sei lá, fiquei impressionada. Quer saber de uma coisa? Eu gostei desse lugar. Vou mandar a localização pro vulcão. Eu sou casada com uma idiota. Agora eu tive certeza disso. Por que eu disse isso? Por quê? E você ainda pergunta por quê? O que foi que eu fiz? Ainda tem coragem de perguntar. Olha, se eu tivesse em casa com a senhora Yelda, seria menos irritante. Eu vou embora, tá? Você pode ir comigo ou pode fazer o que você quiser. Idiota. Se o pente estiver lá, você vai ter que pedir desculpa. Para com isso. O Aixê não fala. Gente, a mãe do Kerem também. Ô mulher insuportável, né? Também é tempo. Tá com tempo também. Fico o dia inteiro procurando alguma coisa pra perturbar a cabeça da Aixê. Agora é por causa de um pente velho pôde que sumiu lá. Ela tá fazendo toda coisa. E aí eles vão acusar quem é de roubo? Logo pobre, né? Já acusa logo o pobre de roubo. E vai pagar mico. Vai pagar mico. E aí, sua? Onde você escondeu um pente da razão? Que pente, senhora Yelda? A senhora presta atenção nas coisas que fala. Olha de se fazer de santinha, por favor. Eu vi como fez pra ela gostar de você. Presta atenção. Eu engoli tudo que a senhora já disse pra mim. Mas só porque eu quis magoar o seu... Mas se me chamar de ladra, a senhora vai ouvir muito. E eu garanto que não vai gostar. Aixê, pega leve. Você tá sendo grossa. Kerem, fica na sua. Senhora vai acabar sobrando pra você também. Já chega! Aquela mulher que vai procurar o pente dela onde ela perdeu. Já chega. Não quero ouvir mais nada. Cada um vai pro seu quarto agora. Muito bem. Não vai embora tarde. Boa noite, senhor Mocinho. Que cidade. Aixê. Queria, não me deixa, por favor. Eu quero ficar sozinha. Dá pra sair, por favor. Aixê, era o nosso acordo com a Dida. Foi por isso que eu disse aquilo. Ah, mas foi na hora errada, tá? Eu separei seu travesseiro, cobertura e o pijama. Pode ir dormir onde você quiser. Pelo amor de ela, para. Não, isso. Pelo amor de ela, às vezes, pelo menos esses dois estivessem se entendendo. A culpa deve ser minha também. Solta o braço. Tá aqui. Onde você achou? No banheiro. Sabe o banheiro pequeno? Então, caiu debaixo da pia. Você sabe como ela é desastrada, né? Quantas vezes eu não mandei você procurar lá? Senhora Yelda, eu juro que procurei. Procurei mais de uma vez. Se fizesse sua obrigação... Mãe... Ah, Sam... Eles já sabiam o tempo todo que foram eles, né? Né? E aí, vão fazer o quê? Pedir desculpa pra Aixê? É muito... Gente, é muito humilhação se for acusar uma pessoa de roubo pura e exclusivamente porque ela veio de um lugar mais humilde, que ela é pobre. E aí, só por causa disso, vai roubar. Pelo contrário, hein? Pelo contrário, hein? A maioria dos pobres aí são mais honestos do que esses milionários aí. porque sabe lá como ficaram o milionário, né? Samete, não interrompe quando as pessoas estão falando... Ulha, fica quieta! Nós pegamos. Vocês pegaram? Mas por que vocês pegaram? Pai, você sabe que a gente não consegue engravidar? Aí a gente pensou que se usasse o pente... Foi idiotice. Ulha, Samete, peçam desculpas pra Aixê. Me desculpa, por favor. Olha, Samete, eu sei que você é uma pessoa incrível. Não precisa se desculpar. Além disso, muito obrigada. Eu defendi a minha mãe porque era isso que a Dida queria. Você sabe, pra jogar lenha na fogueira. Agora é a vez da minha família. Vamos levar esse mau humor pra lá e brigar de novo, porque assim eles não vão ficar chocados quando a gente se separar. Eu ainda tenho esperança de que a gente... Vamos sair, você prometeu. Que péssima hora! Talvez esteja na bolsa dele. Ou no bolso da jaqueta. Ou numa gaveta no quarto dela. Você aqui é que o casamento acaba. Ah, tá entediada. Eu acho que não vai ser muito bom pra mim agora. Se terminar, mas eu não vou mentir. Eu tô cansada de você e da senhora Yelda. Não precisa ficar expondo isso. Além disso, não importa se eu deixo as minhas roupas jogadas. Se você fosse um cara decente, seria discreto. Em vez de sair por aí falando na frente de estranho. Enquanto todos estiverem com festa de aniversário, podemos olhar a bolsa e a jaqueta da Dida. Gente, aí como é que vai fazer pra tirar? Esse negócio dá um lhão. Porque, né? O olho dela, meu amor, é em 3D. Ela vai conseguir olhar tudo. Quem não tiver e quem estiver na festa, né? Eu não sei. E eu acho que também ela não ia ser burra de só gravar e não fazer uma cópia, né? Tudo bem que é novela, mas... Se eu tô com alguma coisa me sustentando, ela ia fazer cópia em tudo em qualquer lugar, né? A nuvem do Google, o AirCloud, tudo. Meu amor, ia ter espalhado aí de cópia por aí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu é que vou ter que fazer isso. É, mas não é certo. São as coisas nela. Não é legal mexer nas coisas dos outros. Daixê, você tá brincando? A Jade entrou no meu quarto. Ela colocou um gravador lá. Além disso, a gente tá procurando uma coisa que é nossa. Só vamos pegar de volta. Não se preocupa. Eu vou entrar em uma sala. Por que ela esconderia aqui? Não entraria pro escritório. Por que ela não trouxe pro escritório? Não é da sua conta. Deve tá falando do gravador. Como é que você sabe? Ela contou pra você? Eu não sei o que tem no gravador. Ela não disse muita coisa. Pra você tá fazendo isso, é coisa séria. Gondiá, eu não vou falar disso com você. Aixê, eu cometi um erro. Caramba, não precisa exagerar. Exagerar? Um erro sincero. Eu mostrei quem realmente é o homem que você ama. Isso foi ruim? É, tá. Eu vi quem o Berk é. Mas eu também vi quem você é, Gondiá. Ela escondeu em casa. Vai procurar lá se puder. Agora me escuta, Nassmin. O quê? Olha, a gente começa assim que entrar, tá? Hum, tá bom. Faz cara feia. Vocês dois tratem de ficar calmos. Todos os vizinhos ouviram. Bem-vindos. Eu não quero mais saber. Mesmo que ela ligue, você não vai atender. Você tá ouvindo. Você não vai mais atender. Todos os homens são um lixo. Eles são todos um lixo mesmo. Vocês me deixam louco. Eu não devia ter comprado vlog em um lá aqui. O seu irmão me traiu. Eu vou contar da sua traição pra todo mundo, Rizá. Que vergonha, Rizá. Você traiu ela mesmo. O que foi que você fez? Rizá. Agora é Rizá, né? Eu amo, né? Que... A Ice e Keren queriam fazer um barraco pra família perceber. Só que chegou lá na família da Ice, tinha outro barraco. Porque lá sempre tem barraco. Lá, meu amor, o Cabaré pega fogo. E aí foi barraco em cima de barraco. E acabou que como o outro era barraco de traição, o Dice e o Keren ficou apagado. Eles não conseguiram brilhar, né? Então eles vão ter que pensar num barraco mais babilônico pra poder barrar os irmãos dela. Esse barraco todo e agora fica aí, Rizá. Ai, que triste. Aí chega, você me envergonou de bom. Bom dia, Keren. Keren, levanta logo, anda. Anda, anda, anda. Vamos, vamos, anda. Anda logo. Levanta, o que foi? Bom dia. Vamos, né? Olha o dia lindo. Olha que dia maravilhoso. Que horas são, pai? Bem, anda logo. Ainda tá deitado. Ele levanta nessa cama. Anda, meu filho. De pé, de pé. Anda, anda, anda. Pra onde a gente tá indo? Pode descobrir quando a gente chegar lá. Vamos. Com o pijama é até que elegante. Ah, por alava. É claro que pode se vestir. Anda logo. Pra que a gente veio aqui tão cedo? Não pode me dizer por quê? Tenha paciência, filho. Vamos falar nisso em breve. Calma. Mas que coisa? Mãe, como é que a senhora conheceu essa cafeteria? Porque... Ah, e fala sério. Ai, eu já disse que eu não quero mais falar com o querendo. Por que a senhora inventou isso? Por que fez isso? É encher só por cima do meu cadáver. Mas eu não vou falar com o querendo. Eu já disse. Não consegue entrar um minutinho só? Mas que coisa... Bem-vindas. Como vai, minha nora? Ah, eu estou muito bem. Sente-se. Como vai, minha sogra? Muito bem, meu gelo. Senta, minha filha. Por que tá de pé? Tragam mais dois chás pra gente. Se o senhor me der permissão, quero dizer algumas coisas pras nossas crianças. É claro, claro. Fique à vontade. Meus queridos. O sangue de cada um ainda tá fresco e por isso no amor e na raiva tomam decisões precipitadas. Nós, mães e pais, conhecemos muito bem nossos filhos. É, vocês devem conversar sobre tudo logo no início. Depois que uma coisa se quebra, tentar consertar é muito difícil. Em todo casamento existem algumas brigas, desentendimentos, discussões, rústicas. Isso é normal. Vai haver divergências, mas o que importa de verdade é viver tudo isso. Fofos, né? Os pais tentando auxiliar, né? Mas assim... Não dá não, gente. Quem vive ali o casamento são eles. Ah, o casamento é falso, eu sei. Mas vamos supor que fosse real. Gente, esse negócio de ficar dando dica, até legal. Mas quem vive ali, quem convive é que sabe como que realmente funciona a parada, né? Isso e ainda poder dormir juntos à noite. Acontece que vocês disseram que se amavam, que queriam se casar. Chegaram a esse ponto passando por muitos problemas. Muito tristes com isso. Sejam felizes, por favor. Ouçam, depois de uma certa idade, nossos negócios, empresas e todo o resto não são mais tão importantes. Sejam felizes para que nós possamos ser felizes. Entendem o que eu digo? Meus amores, sejam felizes. Estão nos deixando muito tristes. Eu me senti péssima quando vi a minha mãe daquele jeito. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai assim, mas ele fez um discurso muito bonito. É, mas também, como você está sempre levando bronca dele, esse tipo de conversa pode parecer meio estranha para você. Eu não vou fazer. Também não me surpreende que você entenda um comentário completamente objetivo e neutro que eu fiz como uma provocação minha. Pegar a gravação resolve o problema? E se ela fez alguma cópia? Se ela fez ou não uma cópia, não tem como saber. Não dá para fazer nada sobre isso. Que outra opção a gente tem? Bem, eu vou entrar na casa da Jada para pegar a gravação, né? Eu acho que você virou uma pessoa sombria. Eu não estava falando de você invadir nada. Eu tenho outra ideia. Então me explica. Olha, como eu não sou uma pessoa egoísta, interesseira e... egocêntrica, feito algumas pessoas por aí, eu ia sugerir outra coisa. Você quer continuar discutindo ou vai querer ouvir a minha ideia? Tá bom, me conta qual é a ideia. A gente vai invadir a casa da Jada, mas vai ser ao contrário do que você disse. Enquanto você distrai ela, eu entro na casa. Talvez seja melhor eu entrar na casa. Pare com isso. Você é o que nem a me hirtas. Antes de você contar até três, as mulheres fazem fila na sua torta. Além disso, a Jada está apaixonada por você. Vamos lá. Hoje a gente vai almoçar junto. O que aconteceu com você? Gente, esse negócio da gravação vai dar pano pra manga, né? Porque a Olhão, ela gravou, né? A gente viu aí na parte anterior, eles falando sobre o casamento ser falso, né? E aí, gente, eu não sei. É só falar assim, ah, a gente estava brincando, a gente estava ensaiando. Obviamente que no casamento não é falso. Pelo amor de Deus. Eu acho que é muito simples sair disso. Não tem nada de mais. É só mesmo querer criar um problema que não acontece. Dava pra ele sair fácil. Falando, a gente estava brincando, a gente estava conversando. Daí a gente vai denunciar ela porque isso aí é crime. Você. Tá, tudo bem? Tô ótimo. Tô esperando você lá fora, então. Tá lendo o cardápio com você, você vai ser um livro. É só escolher alguma coisa. Não precisa ficar enrolando pra pedir. Pede logo. Anda, vai logo. Caramba, caramba, caramba. Na minha bolsa. Parece muito gostoso. Bom apetite. Obrigada. A senhora já decidiu o que vai querer pedir? Não, ainda não. Eu tô sem fome. Eu acho que vocês deviam mudar esse menu inteiro aqui. Eu comi uma torrada que era melhor do que qualquer coisa que tem aqui. Mas não é culpa sua, não, tá? Vem cá. Vem logo. Eu tô com a chave. Ele conseguiu. Ele conseguiu bem do jeito que ele disse. Excelente. Eu sou motorista, eu preciso ficar aqui. O que você quer dizer que eu sou motorista e preciso ficar aqui? A gente tá roubando um banco pra você ter que esperar no carro? Pode deixar que eu vou, mas faz alguma coisa de útil. Tem uma segurança ali, ó. Vai distrair ele pra eu conseguir entrar sem ser com a subida. Vai logo. Já entendi. Gente, a Aisha é toda atrapalhada. Pra invadir a casa dos outros. Qual a probabilidade disso dar certo? Eu acho que é muito pequeno, né? Nem 50%. Pra mim é difícil. Difícil dar certo. Vamos, vamos, vamos. O tempo cura as feridas. Muitas brigas foram resolvidas. Muito ódio foi esquecido. A gente não aprende a amar. Daqui a 20 anos, onde estaremos? Alô? Desculpa incomodar, senhorita Jada. Entraram no seu apartamento. Sabe algo sobre isso? Como assim? Um ladrão invadiu o meu apartamento. Jada, deixa eu falar com eles. O que você quer com o meu celular? Peraí, calma. Como é que a gente vai fazer aqui, vai? Dividir a conta? Queremos, eu confesso. Tá bom, tudo bem. Eu resolvo, só que eu pago. Quem é você? Gente, o bicho pegou fogo no cabaré e alarme. Comentem muito, meta de 100 comentários. Deixa o like, o hype. Não se esquece, saiu desse vídeo. Assista outros vídeos aqui do Nada Faz Sentido. Um beijão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri